Inédito, Moçambique já não tem solução, mesmo com a repetição das eleições, continuam ainda com os ilícitos eleitorais. Veja este vídeo. Do mundo geral, a avaliação que nós fazemos é que, aqui a nível de Marmelo, esse processo eleitoral foi caracterizado por alguma tensão no início do processo. Temos uma tensão envolvendo delegados de partidos políticos, dos próprios GMVs, muita agitação. E alguma dessa agitação também é resultante de percepção de situações de fraude ou de suposto preenchimento antecipado de boletins, de votos. Com boletins já votados, estão aqui. Boletins já votados a favor do que? Da Frelim. O que ele faz? Quando o nosso delegado de candidatura, Darnam, viu que ele trazia boletins já votados para meter na urna, ele pegou e lançou da janela. Isso é justo? Isso é justo? Isso não é justo. Estamos aqui, já. Essa é a segunda volta por causa desse tipo de brigadera. O que que querem? Que democracia querem? Que paz querem mesmo desse jeito? Estão vendo? A solução da Frelim. Está aqui. Ele é só justa, a transparência que querem é isso aqui? Isso não pode acontecer. E nós não vamos permitir isso. Nós, esse tipo de brincadeira, aqui não vamos permitir. Já estamos cansados. Estamos cansados. Vamos deixar o povo votar como quer. E com essa situação toda, o que que Darnam vai continuar a fazer? Nosso delegado até foi retirado da mesa e foi levado para o comando. Foi levado para o comando por quê? Por ter detetado isso? E assim a polícia está a retirar o presidente por vergonha. Mas nós vamos seguir esse processo. Nós vamos seguir. Aquele presidente deve ser penalizado. Isso não pode acontecer. Estamos cansados. A população de Maromeu está cansada. Mesmo antes do início do processo, nesta escola, por exemplo, há aqui uma grande agitação, como pode imaginar, com um envolvimento da polícia excessivo em alguns casos, no qual os cidadãos observadores exigem que seja substituído ou retirado do processo o presidente da mesa, que supostamente, de alguma forma, esteve envolvido na aparição de um boletim previamente preenchido. Então, é um momento muito agitado e também tivemos vários casos de alguma limitação ou proibição do exercício de observação eleitoral por parte dos nossos observadores da Sala da Paz, em algumas escolas aqui. Para nós achamos isso bastante preocupante. O que nós queremos é que, no final do dia, todos os atores políticos eleitorais exerçam a sua função de forma tranquila e íntegra. E, negando o exercício de observação, eu penso que estaríamos a pôr em causa do princípio de transparência. Estes casos também, desta agitação, de suposto aparecimento de boletins previamente preenchidos na URSS, também marcham o processo de integridade neste processo eleitoral. O que nós esperamos é que, no final, todos esses aspectos não sejam mais registrados, e que tenhamos um processo ao longo a se garantir cada vez mais íntegro e se assegurem todas as questões de transparência de forma que evitemos situações como esta. Só o nome? Os manda ali para sempre. Pronto. Aí está. Mas antes, por favor, peço para que se subscreva no canal e, claro, ative o sininho da notificação para que não percas nenhuma novidade. E, ah, e tem mais. Por favor, por favor, depois de se subscrever, ative, então, aí o sininho. E não só. Clique aí no gosto, comente, partilhe. Partilhe muito. Muito obrigado por ter feito isso. Aí está o observador, então, da sala da base, deixando aí bem claro que ele constatou, então, percebeu que houve ilícitos eleitorais onde, então, o próprio observador declara de que realmente houve preenchimento, não é? Antecipados de boletins de votos favorecendo, então, um determinado partido além daquela que era a vontade dos munícipes daquela parcela do país. E não só. Como também, aí deixou bem claro que os ilícitos ainda culminaram com o impedimento de alguns eleitores não exercer, então, aquele que é o seu direito cívico, não é? De poder votar a quem eles querem que lhes governem no próximo ano. E não só. Aí ele deixou também bem claro que ainda continuam muitas, mas muitas agitações. A agitação continua naquele ponto de votação. Basicamente, era este vídeo que eu tinha para ti. Por favor, não se esqueça de se subscrever, tá bom? Muito obrigado por ter feito isso e compartilhe muito. Fique bem. Tchau.